Vocês que estão acompanhando as aulas anteriores, vocês viram que é uma carga muito grande, os vídeos não são rápidos, é muita coisa que a gente tem para desmembrar aqui do Streamlabs, para vocês estarem fazendo uma configuração otimizada do seu programa, para estar transmitindo na sua plataforma de streaming ou estar criando vídeos a partir do Streamlabs. Se vocês não assistiram, eu recomendo vocês irem na playlist de tutoriais aqui do canal, vai ter lá os vídeos que eu já fiz no ano passado e podem ser utilizados, os vídeos que eu estou fazendo agora no ano de 2019 em outubro na versão 0.17.1 do Streamlabs e podem ser utilizados também nas atualizações futuras, muitas configurações elas são praticamente as mesmas desde edições anteriores do programa. Então vamos lá galera, se você não é inscrito já se inscreve, deixa seu joinha, comenta aí embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Vamos lá, hoje é a parte do mixer, eu vou mudar aqui, quem já sabe, eu já vou fazer a mudança aqui na tela, vocês vão ver que vai mudar a tela aí, para outra cena. A cena aqui de captura de tela, captura de display, e aqui a gente vai passar para a parte do mixer. Eu não vou poder mexer muito porque já é uma parte que já está, quer dizer, já é uma coisa que eu estou gravando, então ela já está acertada e o programa não deixa eu fazer muitas modificações, já que eu estou utilizando o Streamlabs para gravar. Na parte de mixer você tem a parte desktop áudio, que é tudo que vai sair do áudio do seu desktop. Som de jogo, som de áudio, som de algum vídeo, vai tudo sair nessa parte aqui. Vocês estão vendo que eu deixei essa seta aqui, não toda, porque qualquer áudio que eu passe aqui, vai estar transmitindo por essa barrinha. Eu coloquei em menos 8.6 decibéis, porque o áudio, ele tem que estar batendo somente nessa faixa amarela de áudio desktop. Se ela passar daqui, além de estar passando a voz do seu microfone, vai estar estourando para quem está assistindo o seu vídeo. Então, muita atenção para isso daqui. Na configuração do desktop áudio, eu deixei nesse volume de menos 8 decibéis e tem a configuração nessa engrenagem de várias propriedades do desktop áudio. Você tem aqui para remover, renomear, colocar filtros, eu tenho um filtro aqui, copiar filtros de outra propriedade que você colocou, propriedades do desktop áudio, criar projetor de saída, voltar o streambos aqui e outras funcionalidades. Vamos aqui no filtros. Em filtros, eu deixei dessa forma aqui um filtro de compressor. Como que eu coloco o compressor? Clico no maisinho aqui, vai ter aqui, tipo de filtro. Tem ganho, redução de ruídos, invertir polaridade, filtro de ruídos, compressor, limiter, expandir, plugin. Eu vou falar somente da minha. Se vocês quiserem saber de alguma outra opção aqui, vocês me peçam no comentário que eu posso estar procurando e fazer um vídeo sobre elas. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar a minha que eu acho a melhor para o meu modo de streamar e de fazer lives. Escolhi compressor, botei em feito. Botei em feito, vai estar aqui. Filtros, compressor. Na minha configuração, eu deixei desse jeito aqui. Porque, para mim, foi a melhor. Esse compressor, ele vai fazer com que, quando eu estiver falando lá no microfone, nesse microfone aqui, o áudio do jogo, do vídeo ou de alguma coisa que está rolando no meu PC, ele não interfira, não fique mais alto ou equivalente ao áudio que está entrando no meu microfone. Então, esse compressor serve para isso. Na minha configuração, a melhor foi essa daqui. Aconselho vocês a colocarem a mesma configuração, fazerem testes com seus streamlabs e ver se essa configuração que eu coloquei aqui também serve para vocês. Na minha configuração, a razão está em 5, o limiar de decibéis, ele está em menos 18. Os decibéis, eles são contados sempre de valores negativos até zero, sendo zero o valor máximo de decibéis. Então, em menos 18, ele tem um limiar de decibéis para ser transmitido. O ataque, esse ataque é feito em milissegundos, ou seja, o áudio quando ele sair do desktop, o programa, ele vai ter 10 milissegundos, ou seja, a décima parte, o decimal, 0.10 de um segundo para estar sendo capturado e transmitir. 10 milissegundos para mim foi o ideal. Liberação, em milissegundos também. O que acontece? Liberação, ele libera os decibéis, o áudio que tem ali, quando atingir 600 milissegundos, desculpe, ou seja, 6 segundos. Quando atingir 6 segundos, ele libera o áudio ali para ele não estar mais passando. Ganho de saída, eu deixei em zero. Esse ganho de saída em decibéis, ele quer dizer o quê? Se o áudio do seu desktop é muito baixo, e quando eu falo desse áudio do desktop baixo não está referindo ao volume que você ajusta na sua saída de áudio aqui, do exterior do seu desktop, não tem a correlação com isso. Se você deixar no mudo aqui, o áudio que está no seu desktop vai continuar saindo. Mesmo que você esteja em mudo aqui, por fora. No desktop, está saindo áudio e vai ser capturado pelo programa. Esse ganho de saída é, se está muito baixo no desktop, então ele vai dar um ganho, ele vai aumentar o volume quando ele estiver no limiar de menos 18. Ele vai aumentar. Ponte de cadeia lateral ou oscilação de áudio. Aqui é o microfone que você vai utilizar. Nesse compressor, eu estou colocando mic barra alce, que seria o microfone auxiliar, porque ele vai atuar de acordo com o meu microfone. Quando eu falo no meu microfone, o som do desktop vai reduzir, de acordo com essa configuração que está aqui, de limiar, ataque e liberação. Ok? Essa é a minha configuração compressor no desktop áudio. Vamos agora para a configuração do meu áudio do microfone. Está aqui, ó. Você vai estar aqui, microfone auxiliar. Vocês podem observar que ele está total aqui. Algumas vezes ele passa um pouquinho do amarelo aqui, mas o ideal é não passar do amarelo. Ele está passando um pouco, porque às vezes eu falo um pouco alto e a porta do meu estúdio está fechada, então vai passar um pouquinho. Mas ele está para não capturar sons externos. Por exemplo, tem um ventilador aqui e vocês não estão ouvindo o ventilador. Tem o som do meu gabinete aqui, do meu computador, vocês também não estão ouvindo esse som. E sons por fora também. Alguns sons vão ser capturados. Por mais que você coloque um filtro ali, por exemplo, som de passarinho é um som que é muito agudo. Então, ele é capturado pelo seu microfone. Por mais que o seu microfone seja condensador. Esse microfone aqui, ele só captura num raio de 30 centímetros. Por fora disso, ele já começa a diminuir a captura de áudio. Então, o microfone ideal para ele estar nessa altura aqui, próxima à minha boca. Vocês podem utilizar vários tipos de microfone. E cada microfone, vocês vão ter uma configuração determinada para o microfone. Então, eu aconselho vocês a olharem no manual do microfone, olharem também no site da fabricante do microfone, se tem alguma configuração lá. Otimizar também o microfone no seu computador, porque também tem a parte de você utilizar o mixer que você tem de áudio no seu computador. Você vai ter esse gerenciador de áudio aqui, que é o driver de áudio que você tem no computador. E por ele também você pode estar ajustando algumas configurações ali. Essa é a minha configuração que vai de computador para computador. Eu não posso demonstrar o meu aqui, porque esse driver aqui é de um modelo específico de placa-mãe. Então, o seu modelo pode ser diferente do meu. Você pode utilizar outros modelos. Pode utilizar o default, que é não utilizar driver nenhum de áudio. Então, não adianta eu estar passando aqui a minha configuração do computador, porque vai ser diferenciada para vocês. A configuração que eu vou estar passando aqui é a do microfone do Streamlabs. Aqui, na engrenagemzinha, você vai clicar, tem as propriedades. Eu praticamente não mexi aqui porque não precisa. Eu fui diretamente em filtros. E em filtros é que vai estar o pulo do gato. Por quê? Em filtros, na mesma configuração que eu coloquei ali do desktop áudio, você tem aqui o maisinho, que é para você colocar algum filtro. Você tem esses vários filtros aqui, parecidos com o do desktop. E tem também o nome do filtro que você pode colocar da maneira que você quiser. Vamos aqui voltar. Filtros. Os filtros que eu utilizo são esses aqui. Redução de ruídos, filtro de ruídos, compressor e compressor 1. Utilizo dois compressores. Vou falar por quê. Na redução de ruídos, eu diminuo um pouquinho o nível de redução de decibéis. Ou seja, em menos 7, é a configuração que eu coloquei aqui, é para ele reduzir ao máximo fatores externos. Som de batida que está tendo aqui, som de carro que está passando na rua, som do meu desktop fazendo barulho pelas fãs do desktop. Alguém vem falar comigo, não vai sair a voz dessa pessoa que está longe do microfone. Aqui nessa redução de decibéis, no nível de redução, vocês vão colocar de acordo com o estúdio de vocês, de acordo com o ambiente que vocês estão. Então, se você colocar muito o nível de redução para o zero, ele vai capar seu áudio. Quanto mais você vai reduzindo negativamente, mais ele vai capturando o som ambiente. Então, menos 7 para mim é o ideal. Filtro de ruídos. É outra coisinha que eu coloco aqui, outro filtro. No meu caso, eu coloco o limite de fecho de decibéis e o limite de abertura do decibéis nessa configuração de menos 28 e menos 38. É uma configuração que, para mim, ela está ideal. Ela mantém um áudio bom, um áudio que vai estar naquele limiar amarelo ali, da minha taxa de microfone, está vendo aí? Minha taxa de microfone batendo no amarelo. E ela tem um limite de fechar o áudio e de abrir o áudio quando ele alcança esses decibéis aí. Menos 28 decibéis, ele abre o áudio do meu microfone e com o menos 38, que é um valor alto, ele fecha o volume do microfone. Aqui nessa parte de tempo de ataque, tempo de bloqueio, tempo de liberação, deixa o padrão, o que veio no programa. O primeiro compressor que eu coloco, esses dois compressores aqui, eles estão relacionados ao seguinte. Vai ser um compressor que, quando eu estiver falando baixo, ele vai aumentar a minha voz. Vocês estão falando que eu estou falando baixo aqui. E ali, a barrinha aí embaixo do amarelo, ela está ali. Porque eu coloquei para quando eu falar baixo, sair a voz alta. Então, vai ter um ganho. Esse compressor é para isso, ele vai ter um ganho. O outro compressor é para quando eu falar alto, ele baixar. Ele vai reduzir para o amarelo. O máximo que ele puder. Se eu falar muito alto, vai bater no vermelho, mas ele vai baixar um pouco para que não fique estourando o áudio. Então, aqui está a configuração ideal. Muitos canais, muitos streamers, eles perdem inscritos por causa de uma configuração errada de seus microfones ou headsets. Eu já passei por várias lives em que eu não conseguia ficar porque o dono do canal não ajustava o seu áudio. E muitas vezes, não só o áudio da pessoa, por exemplo, a voz da pessoa pode irritar ou pode, sei lá, ter algum cacoete, alguma coisa. Ou seja, um nível de alteração de volume da voz da pessoa pode irritar o inscrito ou não. Como também o estouro do seu áudio também pode estar afastando os seus inscritos. Então, é muito fundamental, é prioridade, importância total o áudio. Eu vou passar para vocês aqui a minha configuração para o meu microfone. Eu aconselho vocês começarem com essa configuração aqui, mas vocês ajustarem a configuração de acordo com o microfone de vocês. Vocês vão testar como isso. Grava um vídeo, como eu estou gravando aqui agora, e escuta depois. E vai analisando para ver se está ruim, se está bom, se pode melhorar, se pode não melhorar, ok? Nesse compressor aqui, o primário, eu coloquei a razão em 3. O limiar de decibéis em menos 22.6, ou seja, quando bater 22 ali é o limite de decibéis que ele vai estar passando, ele não vai estar ultrapassando isso aí. O ataque, 3 milissegundos, ou seja, 3 milésimos de segundo, ele vai estar dando o ataque ali, ele vai estar abrindo o seu microfone. Liberação em 15, quando bater 15 milissegundos ele libera o áudio. Ganho de saída, é o quanto de ganho vai ter o seu áudio que você está falando do microfone. Fonte de cadeia, não coloquei nenhum. No outro compressor, eu já coloquei a razão um pouco mais alta, eu coloquei a razão 8, o limiar de decibéis menos 16, o ataque em 1 milissegundo e a liberação de saída em 15. Mesma coisa do outro compressor. O ganho de saída na saída de decibéis vai ser 7, ou seja, aqui quando eu estiver falando baixo, ele vai aumentar em 7 o áudio. Espero estar falando corretamente aqui. E aqui, quando eu estiver falando alto, ele vai reduzir em menos 0.7. E aí, eu vou conseguir manter grande parte do meu áudio aqui, 95% ou mais, na faixa amarela. Se ele ficar na faixa verde, vai ser um áudio muito baixo. Se ficar na faixa vermelha, está saindo um áudio muito estourado. Se ficar, maior parte, na amarela, está ótimo o seu áudio. Essa é minha configuração dos filtros de fonte do microfone, ok? Eu espero que com isso vocês consigam setar, consigam configurar. Pelo menos tem uma configuração base para vocês. Espero que sejam configurações que tenham sido úteis para vocês que estão assistindo aqui. Se vocês não conseguirem configurar ou tiver uma configuração que vocês estão tentando, 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 não consigam personalizar, vocês podem falar pela caixa de comentários que eu vou tentar responder vocês, ou vocês também podem ser membros do canal e tem um passaporte de membro do canal que eu faço um auxílio remoto a um inscrito. Vocês podem estar olhando aí nos benefícios do Seja Membro e no último Seja Membro vai ter os benefícios que é ajudar os inscritos nos seus programas do computador. E um deles é o Streamlabs. Beleza? Então espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Deixe o gostei aí, compartilhe em suas redes sociais. Desculpe pelo tamanho do vídeo, mas a configuração do Streamlabs é muito extensa. E é isso, um forte abraço, espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima. Valeu!